A CIDADE NO BRASIL Por favor. Você viu isso? Você viu? Não. Muito. Você tem que irá? Sim, sim. Como você está indo? Sim. Sim, você está indo. Sim. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Oi, eu vou falar do que você está fazendo. Vamos lá. Ram, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ram, vamos lá. Vamos lá. Móni. C، C, 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 C. Thank you. No, no, no. viu, tem uma receita de uma receita de um milhafuesa praises? They're right. Não, senhor. Não, senhor. Tem aquela receita de um milhafuesa, o que faz um milhafuesa praises? Você não vai ter feito isso, cara? Não tem o tempo, mas não tem o tempo. Você já fez o que é o meu entente? Um ano, senhor. Isso é um problema que você não está fazendo. Você vê o que vocês estão fazendo isso. Por que não, você pode ter que fazer um o que você está fazendo. Como é que é? O que você está fazendo? Quem está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. O que é isso? M.C.O.M. Ok, vamos lá. Obrigado, senhor. Adai, vamos lá. Sorry, senhor. Sir, o que é isso? O que é isso? Sim. Sim, senhor. Não, não, não. Não, eu tenho que ver. Porém? Não, não. O meu cair foramngadas nas binódias. Oi, senhor. Não, o que é isso? Tem que ver. Não, eu tenho que ver. Tem que ver o meu cair. Tem que ver o, o que é? Sim, eu sei. Muito obrigado. Obrigado. Olá Rahul. Ráma, não é tão difícil de ver a cabine. Não é tão difícil de ver. Ráma, não é tão difícil de ver. Amém? Sim, bebê? Eu acho que estou fazendo esse trabalho. Por quê? Não estou fazendo nada. Ele vai fazer isso. Sim, isso é parte da trabalho. Sim, bebê? Eu acho que estou fazendo esse trabalho. Não estou fazendo nada. Você sabe? Isso é parte da trabalho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vocês são todos segredos. Como você está comendo? Rám? 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 A esse cara vai ser julificado? Simplesmente? Espero que eu segure só Você está comendo com os pacientes. Não sei se eu não tenho nada. Vá para lá. Vá para lá. Sir, o que está aqui está aqui, o que está aqui está aqui. Vamos lá. Meio, meu amigo. Eu estou aqui. Estou aqui. Vamos lá. See you. Hey, bom dia. Bom dia, senhor. É isso aí. Sim. Ado, você está fazendo o que você está fazendo? Não, não é? Não é isso aí, é isso aí. Não é isso aí. Sim, sim. Bom dia, senhor. Bom dia. Como é o pai? Priya. Priya, eu me lembro de falar sobre isso. Obrigado por assistir Eu não estava muito bem Não se preocupe, ok? É tudo parte do nosso trabalho É tudo bem, senhor Oh, você está marcado? Sim O que é que é o seu salário? Você não vai ter um salário? Ok, então Go and enjoy your work Obrigado, senhor Jovem注 1 2 1 5 1 2 3 4 Então, como eu disse... Sim. Eu acho que eu... Eu acho que eu estou falando. Eu vou chegar lá para o que você já está fazendo. Mas eu vou chegar lá para o que você quer. Ok, senhor. Eu vou fazer isso. Eu vou falar depois. Surpreize! Como? Vamos ao mês 3. Vamos lá. Vamos lá. Você quer que você tenha tixas? Pria, você quer que você tenha tixas? Eu tenho um encontro. Não faça isso. Ram, não pode ir para você. Não pode ir para você. Não pode ir para você. I'm sorry. Thanks. Ram! 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 Não pode ir para você. Hum? Não pode ir para você. Pô! 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 Pô!